O cara que não sabe baixar a cabeça, se ferra, se ferra. Esse cabra que eu vou mostrar agora se esterpou mesmo, sem chance de voltar atrás. Wagner Relâmpago conta os detalhes desse caso agora. RF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. QR 503 de Samambaia, área sul de Samambaia, né? Por volta de 6h30 da manhã, algumas pessoas estavam nessa rua. E bem próximo daqui tem um comércio. Esse comércio acabava de ser roubado. Que horas que o elemento rendeu vocês? É, 6h30 da manhã. No horário que a gente estava, já tinha abrido o comércio, já tinha meia hora que a gente já tinha abrido o comércio, né? E aí ele chegou e anunciou o assalto? Chegou e anunciou o assalto. Aí durante o que ele anunciou o assalto, a gente correu pro fundo, pra sair no fundo. E quando a gente estava saindo no fundo, ele já tinha saído da frente. O ladrão estava em uma motocicleta. E veio por aqui, depois de roubar o comércio, ele sai por essa rua. Quando ele chega próximo a essa casa aqui, três mulheres estavam na rua. Elas são abordadas e colocadas aqui na grade, em posição de abordagem. Nesse momento, um policial militar estava saindo de sua casa. Percebeu a situação e verbalizou para o bandido. Polícia, não se mexe, mão na cabeça. Nesse momento, o elemento aponta uma pistola calibre 765 pro lado do policial. Imediatamente o policial reage e dispara contra o elemento. Aconteceu que ele deu a ordem de parada para o meliante que estava cometendo assalto. E o meliante resolveu apontar a arma pro policial. Ele, em legítima defesa, se defendeu, defendendo a própria vida. E o cidadão lá, que ainda não foi identificado, vê a óbito no local, apesar de ter sido comunicado, bombeiro, socorreu. Mas, infelizmente, mais um vagabundo vê a óbito. Alvejado, o elemento tenta fugir, tenta escapar. Sai nessa direção, só que um pouco mais à frente, ele acaba perdendo o controle da moto. Colide contra a guia aqui e cai neste local. A moto fica naquela posição, ele caído aqui e próximo à sua mão, a arma, a pistola calibre 765, que ele utilizou para cometer os roubos aqui na rua. Aqui na delegacia já chegou um pessoal do gari que foi assaltado ontem. Hoje ele estava fazendo uma arrastão, ele assaltou a padaria, os clientes em frente. Quando ele começou a assaltar os transeuntes que estavam descendo a rua, o policial que estava de folga avistou a situação e teve uma excelente atitude de salvar o pessoal naquele momento. Próximo ao corpo, algumas notas que ele havia tomado das pessoas, tanto no comércio como aqui na rua. Também com ele estavam dois aparelhos celulares que as vítimas reconheceram como sendo delas. Você estava saindo para trabalhar? Sim, eu estava saindo para trabalhar. E aí foi abordado por ele, ele apontou a arma para você e tomou o que de você? Tomou minha jaqueta, meu celular e meu dinheiro. Esse cara parece que já estava tocando o terror por aqui. Sim, demais, demais, demais. Todo mundo não podia ver uma bicha vermelha que estava com medo demais. E ele era agressivo, violento o tempo todo? O tempo todo, sempre armado. Deve alerta a notícia na velocidade certa.